Meu amor Que traz consolação Quero uma verdade Não quero uma ilusão Na alma ainda me dói Meiga a tua voz Quando o barco foi tão bom para nós Adeus Não afastes os teus olhos dos meus Até quando ao longe a bruma ao pairar Me consuma entre as ondas do mar e os céus Adeus Não afastes os teus olhos dos meus Dá-lhes carinhos Que partem ceguinhos de amor pelos teus Sei que tu existes e sei também, meu Zé Que há palavras tristes e que uma delas é A que me tortura a distância Nem sei se há mais dura na minha ignorância Há palavras belas mas quase esqueci Vão o noivo dos estrelas ao altar e outras para aí Quando as ouvirei todas são Jesus Hoje apenas sei estas sem mim Dei, amém Dei, amém 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 Adeus, quem sabe a alma querida? Adeus, se é por toda a vida Adeus, não afastes os teus olhos dos meus Dá-lhes carinhos que partem ceguinhos de amor pelos teus Adeus, se é por toda a vida A CIDADE NO BRASIL